Gente, um agente de trânsito e um motociclista brigaram por causa de uma abordagem. A pancadaria foi registrada por testemunhas, claro. Olha lá a situação. Pleno centro de Uberlândia e uma cena patética, né? Verdade é essa, patética dessa sendo registrada. Meu Deus do céu, até que apareceu aquela pessoa, é um homem ali, né? Que tá de camisa, que é da turma do Deixa Disso. Porque ele saiu do próprio carro, ó, pra falar, não, gente, pelo amor de Deus, o que vocês estão fazendo? Sempre tem que ter alguém com a cabeça no lugar, com mais juízo. Não é mesmo, Júnior Oliveira? Pois é, foi um bafafá na região central aqui de Uberlândia, envolvendo esse agente de trânsito e esse motociclista. O boletim de ocorrência foi feito, Meri, e consta nesse documento que aconteceu da seguinte maneira. E segundo relatos aí do agente de trânsito, 55 anos, ele disse que estava controlando o trânsito, deu ordem de parada ali pro motociclista, que acabou passando direto, inclusive numa passagem ali na faixa de pedestres, passou direto, parou a motocicleta poucos metros depois e começou a xingá-lo, né? A questioná-lo sobre a sinalização. E o agente de trânsito disse que ele não poderia ter passado ali. E o rapaz ignorou, disse que estava com pressa, precisava chegar no local de destino logo. Mas, como se já não bastasse, né, ter, ou seja, furado ali a sinalização do guarda de trânsito, ter cometido uma infração do trânsito, ele desce da motocicleta e vai tirar satisfação com o agente de trânsito. E a partir daí, é o que aparece nesse vídeo feito pelos moradores que estavam ali por perto, região central, todo mundo vendo. Uma confusão daquelas. Algumas pessoas intervieram ali, né, pra tentar de alguma maneira separá-los, né? Estava ali numa confusão, soco, pontapé. Inclusive, o agente de trânsito disse que quem partiu pra cima foi o motociclista. Ele tentou reagir ali com spray de pimenta pra se proteger. Não adiantou. E aí foi uma confusão daquelas. Mas, pouco tempo depois, as pessoas conseguiram ali separá-los. A polícia foi acionada e foi registrar o boletim de ocorrência. A Secretaria de Trânsito e Transporte aqui de Uberlândia informou em nota que acompanha o caso. Abriu aí um procedimento pra apurar as circunstâncias, né, do que aconteceu. E a polícia também teve no local. Foram levados pra delegacia e agora a polícia vai investigar essa situação. Mas a cena é lamentável, né, Meire? A gente tá falando aí de um guarda de trânsito, de um funcionário público. Tava ali na função dele, pelo que ele contou aí no boletim de ocorrência pra polícia. Tava na função dele controlando o trânsito. São várias as situações envolvendo a intervenção de um guarda de trânsito. Pode ser um acidente, um desvio de trânsito necessário. Ele não tava lá à toa controlando esse trânsito, né, e de repente, segundo o que ele contou, esse motociclista simplesmente desrespeitou essa ordem e, como se já não bastasse, ainda foi pra cima dele. Terrível, né? E o que que mostra ali? Uma falta de respeito enorme, falta de comprometimento enorme com o Código de Trânsito. E cá pra nós, gente, você acha que se ele pudesse escolher, ele estaria ali controlando o trânsito, né, se expondo desse jeito? Ele é um trabalhador, tá trabalhando, e aí as pessoas vão lá, discutem, contrareiam, né, e ainda rolam no meio do trânsito? Que cena patética registrada no centro aqui de Berlândia. Uma cena patética, ainda bem que alguém em sã consciência, né, um homem teve mais juízo ali. Dois, na verdade, né, parece que dois tentaram. E falou, gente, que isso? Vamos marcar disso? Vocês são adultos, né? Depois querem criticar? Vem pra mim aqui, Pelézinho, depois tem gente que quer criticar as crianças, né, tem falta de paciência com as crianças. Isso aí é uma cena terrível, terrível, parece que é duas crianças brigando, inacreditável.